Vamos começar a festa de aniversário virtual do Júlio Bressani. Olha só, Júlio, você imaginava uma situação dessa algum dia na sua vida? Bom, eu podia até imaginar, mas nunca vi esse Cruzeiro do Sul aqui na minha frente, essas cinco estrelas de brilho eterno. Então, realmente, isso aqui foi uma alegria muito grande, muito tocante para mim. Até agora, tem uma cesta estrela nisso tudo, que é a Rosa, que está aqui do meu lado. Rosa! Cadê a Rosa? Maravilhosa! Rosa! Viva a Rosa! Rosa, que saudade! Saudade, saudade. Júlio, eu queria começar perguntando para você. Você se iniciou no cinema por volta dos 20 anos, mas as experiências começaram quando você tinha 10, 11, 12 anos e sua mãe deu uma câmera e um projetor para você. Qual é a essência do cinema que perpetua, que continua na sua vida até hoje? O cinema, para mim, isso desde sempre, talvez seja o fato de que ele é sempre um instrumento de autoaperfeiçoamento. Ele é um instrumento radical disso, porque ele te sempre obriga a coisas. O cinema mesmo, essa ideia de você ter que transpassar as disciplinas, as artes, as ciências, e o mais difícil de transpassar a vida com isso, é uma coisa que exige uma expansão da sua curiosidade. O cinema é diferente, por exemplo, da música, ou mesmo da literatura. É uma coisa que você só aprende mesmo, só sente o que seja fazendo. É uma vontade, uma persistência, uma obsessão, uma patologia que eu arranquei dali, um estilo. Uma espécie de epilepsia sob controle. E agradeço sempre a todas as atrizes que sempre fazem comigo, e é o contrário, viu, Simone? Para mim, esse negócio de dirigir atriz é uma coisa muito incompleta. As atrizes é que dirigem você. Aprendi muito, entendeu? Aprendi muito mesmo. Eu aprendi mais com a Helena Inês que com toda a Cinemateta, viu? Muito mesmo, me ensinou muita coisa. Agora eu queria pedir para cada uma de vocês que contassem essa experiência, essa particularidade, peculiaridade, verticalidade, essa vertigem que é trabalhar com ele, e trabalhar com essa, sim, que eu acho que já é uma linguagem bressaniana. Eu queria começar com a Helena Inês, que foi quem fez a primeira ficção dirigida pelo Bressani, o Cara a Cara, e depois, além disso, fizeram mais cinco ou seis filmes e criaram também a Bel Air, que é um episódio muito importante da história do cinema brasileiro. Para mim, é muito amor, sabe? Muito, muito amor, muita admiração por esse artista extraordinário, esse pensador de cinema, esse louco, esse gênio. Primeiro, eu quero dar um abraço enorme nele, com todo o carinho do mundo. E, para mim, foi tão extraordinário fazer o primeiro filme, o Cara a Cara, tão lindo, com Afonso Beato, o Júlio sempre trazendo o que havia de melhor, atores interessantíssimos. Ter trabalhado com ele, ter tido essa ligação que é eterna, que é afetiva, maravilhosa para mim ter com ele e Rosa, e com as meninas também. Então, é uma família de amor, de admiração, e muito agradecida a Júlio por essa coisa maravilhosa que foi a Bel Air, de ter a oportunidade de trabalhar com esses gênios extraordinários do cinema mundial, do pensamento mundial. E é uma grande honra mesmo eu estar aqui com vocês todas, maravilhosas atrizes, todas eu já vi nos filmes dele, e acho maravilhosa, estou extremamente honrada e muito feliz de estar aqui falando essas palavras para Júlio e para essas meninas lindas que são as estrelas dele. É muito, meu amor. O encontro com o Júlio é transformador, você nunca será mais a mesma pessoa. Você será um artista, você vai encontrar o artista dentro de você, o encontro com o artista. Ele olha você e ele não enxerga você como uma peça do filme, alguém que vai lá cumprir aquele papel determinado, ele te enxerga como um artista. E você ter isso de um mestre, aliás, só um mestre consegue ter esse olhar, para começar, é isso. Muda a sua vida, muda a forma de você encarar tudo, a sua profissão, o seu caminhar. O Júlio deixa você uma pessoa mais feliz. Isso é muita coisa, isso não é pouco. Ele trabalha com poucas pessoas, é um ateliê, como ele costuma chamar, uma trupe, né? Todo mundo está vivendo, está todo mundo na mesma energia amorosa. É isso que ele estabelece, para começar. A gente começa a ensaiar, as pessoas todas estão movidas por esse amor. Esse é o material básico do Júlio. Então, tem um engajamento que eu não vejo em lugar nenhum. Como é você fazer um filme do Júlio. Engajamento pelo coração. E, a partir daí, as coisas acontecem com muita alegria. É sempre muito feliz, é sempre muito prazeroso. Não é uma experiência angustiosa, sabe? Por mais difícil que seja, ele vai te preparando. Ele pega você pelas mãos com toda a elegância dele. Ele te conduz. Ele te conduz por esse universo que você não domina, que você... Mas ele te coloca lá dentro. Ele fala, vamos passear aqui comigo pela minha mente, pela minha criação. E te conduz. E você vai, você vai feliz. Fazer um filme com o Júlio te transforma. Você abrir o leque das tuas percepções, das tuas sensações. E, ali, na hora, você poder criar junto. É o diretor que te deixa criar junto. Isso é maravilhoso. É tão vivo. É tão grandioso. E é tão prazeroso a gente se tornar instrumento de algo que é muito maior do que nós mesmos. eu me sinto isso. Eu sinto isso, né? Que eu não preciso entender racionalmente. Eu preciso acolher todas as informações que eles nos dão durante os ensaios. E a gente ensaia muito. E, na hora, eu preciso estar aberta para expressar. Eu acho que todo ator tinha que passar. e, assim, porque é uma experiência grandiosa e eu sou muito grata à vida por ter me colocado nessa situação. Muito grata a ele, a Rosa, querida, amada, que me acolheu também com tanto amor, querida. E, sim, essas pessoas que se tornaram meus amigos. É realmente um divisor de águas. Eu acho que é necessário a formação de um ator. A impressão que eu tenho é que é como se você estivesse do lado de fora olhando para uma grade e sempre para o lado de dentro do portão da casa. Você está vendo ali a grade e a casa. aí o Júlio pega você e vira você para o outro lado. Ele fala, olha aqui. E aí você tem o mundo inteiro ali. Você fala, meu Deus, olha só, é tão simples, é uma virada de perspectiva, só que muda tudo. A gente oferece liberdade, liberdade é muito, muito valioso para um artista, para uma criação, para você se reconhecer, para você se descobrir, se moldar. A liberdade é o elemento que eu acho que foi o que o Júlio me ofereceu, assim, com... Claro, eu acho que quando você tem esses encontros, alguma coisa anterior já estava acontecendo para que você pudesse ter esse encontro, ele já te prepara de alguma maneira antes para que você estivesse aberto a receber esse encontro. Mas o encontro em si, ele é realmente assim, é inexplicável. Acho que eu queria ter mais habilidade com as palavras para poder explicar porque é transformador, não tem, eu não consigo dissecar mais assim, para te falar o quanto isso, o quanto isso é profundo, assim. Ah, eu já tinha visto todos os filmes, né, que vocês fizeram e todos os filmes do Júlio, assim, eu era muito fã do trabalho do Júlio, mas a gente não nos conhecia pessoalmente, né, Júlio? Eu esperava por esse bilhete premiado, ele chegou, o dia que o Júlio me convidou para fazer o filme, foi até o Fernando Eiras, que é muito meu amigo, que me botou em contato com o Júlio, de alguma maneira. Falei, pronto, agora tá, agora não preciso fazer mais nada. Chegou essa hora, porque por ter visto toda a cinematografia dele, ser muito apaixonada pelo cinema dele, para mim era, assim, tinha um medo muito grande, tinha um desafio que se apresentava, tinha uma curiosidade muito grande e a gente vivenciou por eu ter sido a única protagonista humana do filme, tinha um papagaio e o Tomes, eu também passei por um processo com o Júlio que eu nunca tinha vivido com nenhuma outra diretora ou diretor de cinema, que era uma aula de cinema, de mitologia, de literatura, e eu gosto muito de tudo isso, eu gosto muito de literatura, então a gente trocou muita coisa, e a cada vez que a gente lia o texto aquilo se desdobrava e tal, e depois eu fui sendo apresentada a essa família, que as meninas estão falando, que isso realmente é uma parte do cinema do Júlio que é muito acolhedora. Estou, sobretudo, aqui admirado e ouvindo essa voz fêmea, mais do que qualquer outra coisa. E eu agradeço a você, Simona, de ter me dado esse presente, juntado essa constelação aqui para mim. te agradeço muito. A arte, e nada mais que a arte. A arte torna a vida possível. Ela é a grande aliciadora da vida, o grande estimulante da vida. A arte como a única força de resistência superior contra toda forma de negação da vida. Co-co-cu, co-ca-na. O que você está fazendo? Nada. Co-co-cu. O que você está falando? Isso. É o co-co-cu. O que é co-co-cu? Comente, compartilhe, curta. Quer fazer comigo? Tá bom. Co-co-cu, co-co-cu, co-co-cu. E a gente fica repetindo isso para sempre.